Muito bem, temos aqui algumas carinhas conhecidas, só gente boa aqui, vai, só gente legal, muita gente bacana e eu quero saber qual o seu, não só o grau de amizade, mas como é que você responderia essas perguntas incluindo essas pessoas, é o cara a cara, a gente fala Ah, eu amo o cara a cara, amava esse jogo E baixa a pessoa, então por exemplo, quem daqui você gostaria se tivesse que escolher uma dessas pessoas pra viver uma semana no corpo da pessoa? Ah! Se eu pudesse viver no corpo de alguém aqui? Uma semana no corpo de alguém aqui? Mas qual o critério, hein? Acho que eu queria viver uma semana sendo o Bruno Galhaço É mesmo? É Deve ser tão maneiro assim? Cara, deve, imagina, olha como eu já falei, que gata Ah, pode ser Tipo, pai da Titi, que é um amor Eu não conheço o Titi Exato, uma loucura, o Bruno é um cara super bem sucedido, teve oportunidades maravilhosas como ator, viveu personagens incríveis, ele nunca fez nada meio ruim assim, né? É tudo dele vai legal É tipo, tudo dele, o Bruno é meu amigo que tem tipo, ele tem a b**** virada pra lua realmente E que b**** maneira, né? Ele é um cara, ele batalhou muito, ele é meu amigo há muitos anos, sem dúvida Ele tem milhões de empresas, ele é empresário Eu acho que eu queria... Me convenceu também, cara, Fernanda Chega, chega É, então, vamos viver um dia, uma semana tendo o Bruno Galhaço Eu se pudesse ser uma pessoa na semana, eu queria ser o Adriano Imperador Porque aí eu podia usar coisa que não era nem meu corpo Eu ia... Olha aqui, eu quero saber desses agora que sobraram, lá se foi Bruno, beleza Você foi Bruno É, quem você nunca votaria se fosse um político? Complicado, hein? Em quem? Em quem, não, Fernanda? Cara, eu acho que eu não... Ah, eu não sei, são todas as pessoas que eu gosto, que eu admiro Muito bem, mas um deles você não vai ter que... Acho que o que eu menos votaria, sei lá, o que... Acho que o De Luca eu não votaria Bruno De Luca não votaria político, é? Não sei, acho que o Bruno De Luca é mais jovem Um pouco mais animado, mais p**** louca, não sei Sei, você sabe as histórias das internas aí É, não sei, gente, tinha que escolher um, não tem motivo assim, tanto profundado Eu amo o Bruno Qual deles você levaria pra uma ilha deserta? Mas nada, não precisa envolver Sexo, não tem com isso sexual, pode até ter, se você quiser que tenha É, se quiser se divertir um pouco Opa, já baixou, Sandy! É isso, minha gente, chama-se ato falho Foi sem querer Isso chama-se ato falho Tem a ver com sexo, ela pá, derrubou, Sandy, calma, calma Não precisa Foi sem querer É uma pessoa, pensa em ficar na ilha deserta pra sempre Ah, e tem que ser alguém que, não, pra sempre? É, levar pra uma ilha deserta pra sempre, vai passar dois dias? Cara, eu vou levar a preta pra ela Levou a preta a Gil pra uma ilha deserta Ah, eu vou levar a preta pra uma ilha deserta Ia dar risada Gostei A gente ia cantar, entendeu? Ninguém ia ouvir eu cantando, que eu sou péssima Ela ia contar as histórias dela, que ela tem muita história pra contar, ia me divertir E pra quem desse você passaria a sua senha do Instagram? Ah, é pra todos Mas confiando mesmo, eu confiaria na Sandy Sandy é de confiança Ah, Sandy, amor É pra casar, né, menina? Sandy é pra casar, já é casada Sandy, fica com a minha senha Olha só, beleza Quem, ah, ótimo Qual, ah, vai afunilando, vai ficando um pouquinho mais chato Pra quem você nunca emprestaria dinheiro? Ah, emprestaria pra todos Emprestaria pra todos? Porque o quê? Porque o quê? Todos têm dinheiro pra pagar de volta? Tem como pagar de volta, é verdade É, eu emprestaria Então pra quem você nunca pediria dinheiro? Hum... Melhor Pro André Marques Por quê? Porque de todos que estão aqui, ele é o que eu menos tenho intimidade Qual deles é o bêbado mais chato? Ih, baixei já, hein? Baixar? Estava aqui já, é? Ei, rapaz Baixei já O Eric demora muito pra ficar Mas o Eric quando bebe, ele fala muito Olha aí Então acho que eu vou baixar ele por causa disso Assim, porque ele já Fala muito Tinha que ser o Bruno nessa daí O Bruno é o que mais eu já vi bêbado sendo chato Entendeu? Então ele Eu abaixaria o Bruno não agora O Eric, ele não fica bêbado, chato Mas ele fala muito quando ele tá bêbado Então vou abaixar ele E de quem aqui Já baixou o Eric, talvez fosse facilitar você De quem aqui você não compraria uma Playboy ou uma Gemagazine? Não compraria Acho que eu não compraria a Playboy da Giovana por respeito a ela Respeito a Giovana? Não compraria a Playboy da... Mentira Beleza, tá bom Eu não compraria, eu já vi, gente Eu não precisaria comprar Já vi a Giovana pelada Mulher tem muito início de se ver pelada, né? Eu já vi a Giovana pelada O homem não tem isso O corpo dela é maravilhoso Então eu nem gastaria dinheiro pra comprar a Playboy da ela Então eu não compraria É, faz sentido Mas sabe que o homem não tem isso, né? Ah, eu não vi a banda pelada Nunca vi ninguém pelar na banda Mas, gente Porchat não mente não, velho Gira 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 ATMT às 05h Todos os dias sem parar O Desengaveta volta só em agosto E é isso! Feliz de por assuming que você Obrigada Fernanda Paesley Um beijo, minha gente.